Tudo finaliza e inicia com o pensamento. Tome cuidado com seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Então se você quer controlar a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar seus pensamentos. Hoje eu acordei com uma frase que diz o seguinte, Tome cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornarão suas ações. Tome cuidado com suas ações, pois elas se tornarão seus hábitos. Tome cuidado com seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Tome cuidado com seu caráter, pois ele definirá sua vida. Então perceba que tudo finaliza e inicia com o pensamento. Então se você quer controlar a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar seus pensamentos. Você quer controlar sua performance, seus relacionamentos, sua ansiedade, sua depressão, seu foco. É tudo a partir do pensamento. Se você quiser aprender como mergulhar nisso, como controlar esse pensamento, como aprender técnicas que vão te ajudar nisso, eu te convido a vir participar conosco da imersão Above and Beyond, que vai acontecer num hotel fazenda próximo de São Paulo. Para você saber mais, basta clicar no link abaixo, você será redirecionado para uma página onde poderá se inscrever sem custo algum e nossa equipe vai entrar em contato para te explicar como funciona tudo. Tenha um ótimo dia. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea. Nos meus 800 episódios, eu selecionei aqui, é 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas com o QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, trazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem o QR Code, onde tem o link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Fique com Deus.